você tem que se experienciar como criador então cria a imagem que você quer na sua mente e faz o seu melhor, seja fenomenal uma hora e doze isso aí show de bola muito bom gente, foi muito bom acredito que essa mensagem e gratidão Miséu por ter trazido esse tema pra gente conversar acredito que se você sair com essa mensagem lógico que aqui a gente conversou várias coisas especificamente aí pra quem se sente mais velho e tal, isso que o Gamonal falou aí extraordinário e o que a gente falou do Deus quer que você seja rico a riqueza é natural se você acreditar que você nasceu rico, que você nasceu pra enriquecer, que a riqueza natural você já tá em já tá em alguns passos aí bem largos rumo ao enriquecimento e a gente tava fazendo hoje na gravação que a gente tava falando a gente tava falando do poder do eu sou né, na hora que o Gamonal falou aqui ele falou eu sou jovem olha como que ele falou eu sou jovem o Gamonal só fala assim e ele não aparenta ter a idade que tem porque ele tem na consciência dele eu sou jovem a gente até falei com vocês sobre isso esses dias né, sobre a questão de de idade que eu compartilhei de um livro que é o jeito raro de ser feliz né, que eu falei que chegaram em um asilo e vestiram lá né trouxeram a roupa das pessoas lá mais velhas de quando eles eram mais jovens então por exemplo uma pessoa de 70 anos como que ele se vestia quando tinha 30 anos foi e trouxe aquelas roupas pra ele e ele rejuvenesceu de verdade não é nem que ele só se sentiu não a aparência mudou a pele mudou a postura mudou se antes ele se achava velho assim ele começou a andar assim porque isso é querendo ou não foi uma técnica né uma técnica que fez com que na mente dele opa eu não sou velho então é veja o que que tem tudo a gente bate nessa técnica o tempo todo lá no treinamento tudo que você acredita que é você vai ser se você acredita eu sou velho demais pra isso vai ser ou eu sou novo demais pra isso tem isso também né tem o que pensa pô mas eu só tenho 20 anos cara tem gente de 20 anos fazendo um milhão por mês aí por quê porque ele porque ele não pensa isso eu só tenho 20 anos né então a a gente pode achar várias formas de se limitar né num do mesmo jeito que a idade teoricamente elevada não tem lógica a idade teoricamente muito baixa também não tem lógica sempre sempre arruma alguma forma de acreditar que na situação que você está é a melhor possível é uma coisa que eu sempre trago isso pra mim a situação que eu estou sempre a melhor possível eu tenho isso pra mim eu sempre estou em vantagem sabe então tipo assim eu tenho 31 anos então eu pensei cara pra um cara de 31 anos é fácil demais fazer isso aqui eu sempre penso assim pra um cara que mora aqui onde eu moro é muito fácil fazer isso nossa olha a vantagem que eu tenho eu sempre arrumo alguma forma de pensar que pra mim é mais tranquilo é mais e as coisas realmente e assim é muita gente acha que esse processo é difícil de entender isso